Crianças, tudo bem? A Pro hoje trouxe uma proposta bem legal. Nós vamos usar gravetos, folhas, tinta colorida, sulfite ou qualquer papel que vocês estiverem em casa. A proposta é a seguinte, a gente vai fazer um pincel usando folhas e gravetos. Nós vamos juntar as folhinhas, folhinhas a gente pega no quintal, na frente de casa. Depois amarramos tudo no graveto. A gente pode usar fita adesiva também. Dá dois nozinhos. Tem que ficar bem firme. Pra não soltar durante a pintura. Depois é só usar a criatividade. Ó, vocês podem criar bastante coisas. Essa é a minha arte. Eu quero ver a de vocês. Mandem pra mim. Um beijo. Estou com muita saudade de todos. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.